Atenção ao top de 5 segundos Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil No ar Tele Brasil Notícias Olá, está começando o Tele Brasil Notícias na semana do pico do coronavírus Mas com muitas informações úteis para você Tem o momento do esporte, tem também aí para você aquelas notícias policiais E muito mais em nosso telejornal Vamos agora chamar as nossas principais manchetes de hoje Governo restringe por mais um mês a entrada de estrangeiros por vias aéreas determinadas Ministério da Agricultura libera novas linhas de crédito para o agricultor Governo garante que não faltará gás de cozinha no Brasil Médicos já podem prescrever medicamentos de forma online Municípios em situação de extrema pobreza podem receber em dobro o dinheiro da merenda escolar Essas e outras manchetes em um minuto Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais Palhão Artesanato Há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo Fone 3229-1186 Tele Brasil Notícias Como sempre, iniciamos agradecendo a sua audiência, a sua participação aqui conosco Através do nosso mecanismo, que é o Facebook, Tele Brasil Notícias Temos também o nosso Gmail, onde você manda seu e-mail, né? Que é telebrasilnoticias.com Quero agradecer também a participação do O Palhão Artesanato, que está lá na Rua Oiapoque 89 Atendendo você pela internet, lá pelo site, que é www.opalhão.com.br Ou então, você também participa pelo e-mail opalhão.com.br Você que quer fazer seu pedido pelo WhatsApp, ele tem também lá o 95265-8255 Repetindo, 95265-8255 É o WhatsApp do Palhão, para o seu pedido, para a sua encomenda Que eles irão enviar até você Vamos começar agora o nosso telejornal com muitas informações importantes para você Bom, como eu disse no início, vivemos hoje a semana do pico do coronavírus, exatamente E olha só, o governo toma providências enérgicas, porque restringiu por mais um mês A entrada de estrangeiros por via aérea Exatamente, essa informação inclusive saiu no dia 28 de abril agora E as fronteiras aéreas do Brasil estão fechadas desde 27 de março Mas vamos acompanhar mais detalhes na informação As fronteiras aéreas do Brasil já estavam fechadas desde o dia 27 de março A medida foi recomendada pela Anvisa para tentar conter a propagação do novo coronavírus Continuam liberados a desembarcarem apenas os brasileiros nativos ou naturalizados Imigrantes com residência definitiva e familiares de brasileiros Como você observou na nossa vinheta de fechamento da matéria Você está no Tele Brasil Notícias Sempre a notícia na medida certa para você E como é informação bastante útil Daqui a pouquinho eu falo dos horários que será exibido em nossa programação O Tele Brasil Notícias para você Você sabe o que é cashback? Exatamente, existe agora o cashback de cliente solidário Exatamente, a sua solidariedade pode ajudar através de suas compras na internet O isolamento social aumentou justamente o que? As vendas pela internet E é justamente nessa ação que você vai poder ajudar quem precisa Sem sair de casa e sem gastar dinheiro para isso É que o cashback, quando você como cliente recebe uma parte dos ganhos Que gastou de volta Agora ele em vez de voltar para você Ele virou uma campanha solidária Veja agora como esta novidade está funcionando hoje no mercado Assim que a quarentena começou no início de março As compras online no país tiveram um salto de 180% Em apenas uma semana De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico E as empresas que praticam o chamado cashback Aproveitaram para estimular a solidariedade No cashback, o site recebe uma comissão de grandes lojas pelas vendas E reparte esse valor com o cliente Esta empresa decidiu direcionar o dinheiro para quem precisa O funcionamento é muito prático Basta o cliente entrar no nosso site e escolher a porcentagem do seu cashback Que ele deseja destinar para a causa do coronavírus E ele pode mudar a qualquer momento Escolhendo entre 10% a 100% do seu cashback Os valores arrecadados serão destinados a instituições Que serão escolhidas minuciosamente pela equipe do ganho de volta A Raíssa sempre fez compras pela internet e aderiu à causa Nesse período tão atípico que nós estamos passando Eu fui informada sobre o cashback solidário E vi uma oportunidade de poder contribuir Sem comprometer o meu orçamento financeiro E poder ser solidária nesse momento tão difícil que a gente está passando Pois é, o nosso próximo assunto no Tele Brasil Notícias tem a ver com a saúde Você tem hábitos de ir ao médico Mas todos nós sempre vamos E o que acontece? O médico tem que nos dar uma receita impressa e etc Médicos hoje, é a próxima informação Já podem prescrever medicamentos de forma online Repetindo, os médicos podem já prescrever os medicamentos Para cada um daqueles que ele consulta, né? Através do sistema online O site que valida documentos digitais em saúde Já está no ar, inclusive, para isso E é com essa nova plataforma Que os médicos podem prescrever medicamentos de forma online Essa é uma novidade, né? Inclusive, com o certificado digital Os médicos assinam as receitas E os farmacêuticos checam a validade delas Para fazer a entrega dos remédios aos pacientes Ou, no caso de cada um de nós Que consumimos, através dos médicos, os medicamentos, né? Então fica aí essa novidade Porque agora nós temos até o teleatendimento médico através da internet E agora também você consegue aí, através das receitas, né? Também é... É uma coisa... É um facilitador Sem sair de casa, você tem sua receita Vai na farmácia E o farmacêutico viabiliza a disponibilidade daquele remédio Foi prescrito para você Mas vamos observar mais detalhes dessa informação O site assinaturadigital.iti.gov.br Verifica se a assinatura digital do médico pertence realmente a ele Se o registro profissional está ativo E se a receita eletrônica não foi modificada após emitida Funções de segurança que dão garantia a médicos, farmacêuticos, pacientes e empresas O objetivo é usar a tecnologia para evitar a propagação do coronavírus e a doença covid-19 O paciente vai poder se consultar com um médico Receber prescrições de receitas ou atestados médicos em seu e-mail ou smartphone E comprar o medicamento sem sair de casa Depois de atender o paciente O médico deve entrar no hot site do Conselho Federal de Medicina Baixar os formulários disponíveis Como por exemplo de atestado, receita ou solicitação de exames Preencher, assinar digitalmente e enviar ao paciente Por enquanto a assinatura eletrônica do farmacêutico não é exigida Mas recomendada Nesse momento qualquer medicamento de venda sem prescrição Ela é aceita no modelo digital Medicamento controlado, a maioria continua no papel Aqueles que dependem das notificações azuis, amarelas O site de verificação de assinatura digital funciona apenas com certificados digitais Que identificam o cidadão em ambiente virtual vinculados ao ICP Brasil Nós somos a única infraestrutura de assinaturas digitais Que tem presunção de validade jurídica Nós somos a única infraestrutura de assinaturas digitais Que dá ao cidadão a garantia de que é um sistema auditado e fiscalizado pelo Estado Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil Agora também com loja virtual Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo Fone 3229 1186 Estamos apresentando Tele Brasil Notícias Como você viu aí no comercial de O Palhão Ele está atendendo você, está funcionando normalmente Eu só quero lembrar que a loja física não está aberta Então você vai ter que fazer seu pedido como? Através do site que é www.opalhão.com.br Ou mesmo através do e-mail que é o seguinte opalhão.com.br Para você que prefere fazer seu pedido para receber Aí na sua residência, na sua localização Através do WhatsApp Que é o número 952658255 O código de área de São Paulo é 11 Então é 11952658255 Bom, semanas atrás nós andamos falando sobre a questão do gás Até eu mesmo passei dificuldade para adquirir um botijão de gás E era um problema sério Porque na periferia as pessoas tinham gás Mas o custo era 150, 120, 130 reais O governo agora garante que não faltará gás de cozinha Mesmo com essa turbulência agora que está acontecendo no mercado internacional Do petróleo E também a pandemia do novo coronavírus O governo decidiu manter o leilão de blocos de petróleo Para o segundo semestre deste ano aqui no Brasil A informação foi dada pelo ministro de Minas e Energia O Bento Albuquerque Também ele afirmou que não vai faltar o gás de cozinha Para a população, em suas palavras Vamos observar A instabilidade no mercado mundial do petróleo Com forte queda no preço do barril Afetou também o Brasil Além disso, a pandemia de Covid-19 Influenciou os hábitos e mudou o consumo energético dentro do país No Brasil, o consumo de álcool etanol caiu 44% O de gasolina caiu 33% E o de diesel, 18% Com parte das indústrias e comércios fechados Foi registrada também uma queda no consumo de energia elétrica Redução de 22% Um hábito que ficou mais comum durante o isolamento social Foi o de cozinhar E na contramão da queda do consumo de combustíveis ou energia O consumo do gás de cozinha aumentou 17% Mas segundo o governo federal Não é preciso estocar botijão E o fornecimento de gás está garantido O abastecimento está garantido E a Petrobras também que trabalha junto conosco no Comitê de Crise Ela está se preparou e vem também monitorando o mercado Para que tenhamos o GLP suficiente para permanecer Com a regularidade do abastecimento Pelo tempo que for necessário E quando passar a pandemia Como fica o mercado? Segundo o Ministério de Minas e Energia O leilão de blocos de petróleo está mantido para o segundo semestre Em relação às outras rodadas Ainda não há prazo para retomada Nós estamos mantendo o da oferta permanente para o segundo semestre Tendo em vista que agentes do setor manifestaram interesse Junto à Agência Nacional do Petróleo Para que ele fosse realizado E nós estamos dando curso normal a isso Tele Brasil Notícias Lembrando que o Tele Brasil Notícias é exibido para você Às sextas-feiras, às 11 horas da manhã E na terça-feira, às 17 horas Aqui através da TV Sinec Eu quero agradecer também ao Rodolfo O pessoal que colabora para que o jornal seja exibido A parte de produção aqui comigo Está o João Vitor A parte de filmagem também E toda a equipe da TV Sinec também Que nós temos o pessoal que trabalha Para que possa manter a emissora Apresentando a sua programação Agora, eu vou falar de uma coisa que Antes de até falar dessa circunstância Vamos agradecer a toda a equipe médica Que hoje está atuando Nesse momento de grande elevação de casos aqui no Brasil Justamente do Covid-19 ou coronavírus Agora veja, quem são esses personagens? São as pessoas, os médicos, os farmacêuticos, os técnicos de enfermagem Dos auxiliares e assim por diante Que estão atuando profissionalmente para atender a toda a população Exatamente, existe um outro aspecto que queremos abordar hoje Qual que é? É justamente a questão psicológica dos funcionários Ou mesmo dessas pessoas voluntárias Ou aqueles que trabalham na área médica Porque o momento realmente é para deixar você Bastante perturbado, preocupado E assim por diante Não vou entrar em detalhes, porque é muito triste Você sabe que tem pessoas hoje Que realmente você conversa com elas no hospital E depois jamais haverá Bom, e com isso o que acontece? Os profissionais de saúde Sentem problemas psicológicos É agitado, né? O governo falou o seguinte Profissionais de saúde Receberão apoio psicológico gratuito Exatamente O ministro da saúde Vai dar apoio psicológico aos profissionais de saúde Que estão na linha de frente do coronavírus E necessitam desse apoio Mas fica aqui, desde já Os nossos parabéns pelo seu empenho E também a lástima por muitos médicos aí Ou outros que estão, infelizmente, nesta luta Nesta guerra, praticamente Perdendo a sua vida Mas vamos às informações O atendimento psicológico será feito Por teleconsulta Entre maio e setembro E destinado a profissionais de saúde Que sentirem algum sofrimento psíquico Como ansiedade, irritabilidade e depressão O projeto será realizado em parceria Com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre E a seleção dos profissionais de psicologia e psiquiatria Será feita por edital Ao todo serão investidos 2 milhões e 300 mil reais Muito bem Agora vamos falar com você Que é aquele pequeno e médio produtor rural Exatamente Ministério da Agricultura Libera novas linhas de crédito Presta atenção no que eu estou falando Você aí que é pequeno ou médio produtor rural Este assunto te interessa Inclusive essa matéria Para socorrer justamente os pequenos e os médios produtores rurais Que tiveram perdas No campo por causa da crise do coronavírus O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Liberou novas linhas de crédito Exatamente E a antecipação inclusive Do garantia safra para você Então procure aí Então procure aí Em sua cidade, em sua região As agências bancárias O seu gerente de banco Que faz o atendimento para você Para que você possa ter em mãos Esse recurso Você que também Nos grandes centros aí Que tem a parte De pequeno ou médio Produção rural Vamos usar a informação A antecipação do pagamento Do garantia safra Vai beneficiar mais de 120 mil agricultores Em todo o país Como o casal Ademar e Marlene Que cultiva flores e hortaliças Numa propriedade rural Em Planaltina, no estado de Goiás E tem passado dificuldades Por causa do isolamento social Perdemos 40 caixas de pepino Porque tiramos e ninguém veio buscar Estamos com a produção toda parada Na chácara Sem poder sair para a venda Por causa dessa epidemia Que estamos sofrendo Está muito difícil Para nós, pequenos produtores O objetivo do garantia safra É dar a segurança alimentar Aos pequenos agricultores Quando há perda na produção Por estiagem ou enchente Mas agora também vai minimizar As dificuldades de renda Com a pandemia do coronavírus A antecipação significa Que os agricultores Que tiveram o benefício Concedido em abril Vão receber as cinco parcelas De uma só vez No valor de 850 reais Serão 600 milhões Para atender cooperativas pequenas De agricultura familiar Muita gente que fabrica queijo Mussarela E outros produtos Mel Tem uma série de produtos E que precisam hoje Ser armazenados Porque o consumo Diminuiu muito Além da liberação antecipada Do garantia safra Neste mês O governo também Tomou outras medidas Para socorrer os agricultores Disponibilizou linhas De crédito especial Para estocagem E comercialização E prorrogou parcelas De financiamentos De produtos Criamos também linhas De crédito emergencial Para os agricultores familiares Do Pronaf E dos médios produtores Que tem acesso ao Pronaf 20 mil para uns 40 mil para outros Para eles Fazerem o seu custeio E uma parte dessa linha Pode ser usada Para as suas atividades Para pagar o seu dia a dia mesmo A sua vida Para ele tocar a vida Até quando sai dessa crise Eles tem 3 anos Para pagar isso aí Sendo 2 para pagar E 1 de carência Você que curte decoração O Palhão Artesanato É o lugar certo Aqui tem tudo em artesanato E vime nacional e importados Telas, esteiras, cestas, bolsas Chapéus, móveis, cerâmica E muito mais Palhão Artesanato Há 50 anos atendendo a todo o Brasil Agora também com loja virtual Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás Em São Paulo Fone 3229 1186 Estamos apresentando Tele Brasil Notícias E agora chegou em nosso espaço Do Tele Brasil Notícias O momento jurídico para você Na parte jurídica de hoje Vamos abordar aí A questão dos advogados Quando Será que um cliente Ele deve ser notificado Quando você que é advogado Continua a representá-lo Mas deixa aquele escritório O qual ele te contratou Para este tipo de serviço A terceira turma Do Superior Tribunal de Justiça O STJ Entendeu que O escritório de advocacia Tem a obrigação De notificar o cliente Quando um advogado Deixa aquela sociedade E passa a ser O único responsável Por uma causa Ou por sua causa Com esse entendimento O colegiado Negou O provimento Ao recurso De uma sociedade De advogados Que pretendia Ser excluída Da condenação Por danos Que o ex-sócio Causou Ao seu cliente Estava sendo cobrado deles Fazemos as informações O Superior Tribunal de Justiça Entende que Cliente deve ser notificado Quando o advogado Deixa escritório contratado Mas continua A representá-lo A terceira turma Do STJ Entendeu que Caberia a um escritório De advocacia Notificar o cliente Quando um advogado Deixou a sociedade E passou a ser O único responsável Por uma causa Situação diferente De quando o profissional Deixa a empresa E abre mão Dos poderes de representação No caso julgado Um homem descobriu Que o advogado Que o representava Sacou cerca de 591 mil reais Devidos a ele Em uma ação trabalhista Com o questionamento O advogado Fez um acordo Para pagar a quantia Em 10 parcelas Mas pagou apenas a metade E o cliente Ajuizou a ação de cobrança O Tribunal de Justiça Do Rio Grande do Sul Julgou procedente O pedido Para condenar Tanto o escritório De advocacia Como o advogado Particularmente Ao valor retido Descontando O imposto de renda Contribuição social E honorários advocatícios No valor de 419 mil reais Além de mais 50 mil reais Por dano moral Esse advogado Explica que Em casos como este Cabe ao cliente Decidir Quem irá representá-lo Com base Na violação Ao código de ética Que a sociedade De advogados Foi condenada Solidariamente A suportar Os prejuízos Que o advogado Que se retirou Da sociedade Proporcionou Ao cliente Por falta De opção O cliente Tem o direito De optar Com qual advogado Ele quer ficar Se com o advogado Que está saindo Da sociedade Ou com a sociedade De advogados E os seus advogados Que permanecem nela Na falta de ciência Do cliente Com relação a Todo esse embrólio Todos são responsáveis Os sócios do escritório Recorreram ao STJ Alegando Ilegitimidade Para responder a ação Porque como o cliente Não deixou de ser representado Estaria afastada A necessidade De notificação E que também Não participaram Do acordo Sobre o ressarcimento Do valor sacado Mas o relator Ministro Vilas Boas Cueva Considerou que o contrato Foi rescindido Unilateralmente Sem que o contratante Soubesse da situação O ministro destacou Que embora os sócios Não tenham agido Diretamente Na retenção dos valores Eles foram contratados Para prestar serviços De advocacia Ao cliente lesado A quem devem Responder pelos danos Causados Tele Brasil Notícias Você que curte decoração O Palhão Artesanato É o lugar certo Aqui tem tudo Em artesanato E vime Nacional E importados Telas Esteiras Cestas Bolsas Chapéus Móveis Cerâmica E muito mais Palhão Artesanato Há 50 anos Atendendo a todo o Brasil Agora também com loja virtual Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás Em São Paulo Fone 3229 1186 Estamos apresentando Tele Brasil Notícias Quero lembrar você Que gosta de fazer as suas compras De artesanato Lá no O Palhão Ou mesmo não conhece ainda Entre no site opalhão.com.br Verifique os produtos E já faça seu pedido lá mesmo Ou então Através do seguinte e-mail opalhão.com.br E você também conversa com o pessoal Faz o seu pedido Através do WhatsApp Que é 11952658255 O Palhão Artesanato Ali no Brás Muito bem Depois você ficar bem informado Sobre o horário O atendimento do O Palhão Através da internet Aí pra você Ou dos e-mails Ou o WhatsApp Vamos falar um pouquinho Você aí que está Em um município Que está em situação De extrema pobreza Que podem inclusive Receber em dobro Dinheiro da merenda escolar Repetindo então a informação Os municípios Em situação de extrema pobreza Eles podem receber Em dobro recursos Para a merenda escolar De sua região O dinheiro deve vir Dos fundos especiais E serviria também Para custear conta de luz Telefone de pessoas De baixa renda Isso mesmo O PL O PLP 64 de 2020 Foi apresentado Pelo senador Roberto Rocha Do PSDB do Maranhão E faz parte Dos projetos prioritários Ao enfrentamento Do Covid-19 Definido pelos líderes Da casa Vamos observar Esta informação Olá Depois dos deputados O Senado aprovou Em sessão remota No dia 30 de março O projeto Que garante A merenda escolar Para os estudantes Das escolas públicas Da educação básica Em todo o país Assim Mesmo com as aulas Suspensas Os alimentos Serão entregues Aos pais Ou responsáveis A lei 13.987 Foi publicada Uma semana depois Da aprovação do projeto No Senado A proposição É altamente elogiada Na medida em que Busca assegurar A alimentação De milhões de crianças E jovens Que dependem Da merenda escolar Durante o período De suspensão Das aulas Muitos dos estudantes Que dependem Da merenda escolar Como fonte De nutrientes Diários Com as escolas Fechadas Podem ficar Sem comer Especialmente Se considerarmos A queda Da renda familiar De grande parte Da população Agora Já está na pauta Do Senado E escolhido Como um dos projetos Prioritários Para a votação O texto Do senador Roberto Rocha Do PSDB Do Maranhão São 30 bilhões De reais Dinheiro Que também vai Para a merenda escolar Só que com uma diferença Da lei Agora em vigor Escolas De municípios Em situação De extrema pobreza Receberiam Em dobro Os recursos Previstos Em lei E esses 30 bilhões Também serviriam De caixa Para que o governo Pudesse auxiliar As famílias De baixa renda Sem condições De pagar uma conta De luz Ou telefone E de onde viria Esse dinheiro? Dos chamados Fundos especiais Os fundos tradicionais Como o fundo de financiamento Da marinha mercante Que custeia a renovação Da frota nacional De navios Foram quase 7 bilhões Orçados No ano passado Mas houve um contingenciamento Grande Só 18% Foram efetivamente Gastos São mais de 50 fundos Na verdade Para financiar ações Na insegurança E educação de trânsito Foram mais de 900 milhões Destinados no ano passado Mas só 90 foram Efetivamente executados E fundos menores Até com o fundo nacional Do idoso Que foram direcionados 15 bilhões No ano passado Mas só 4 milhões Efetivamente foram gastos Então somando Todos esses fundos Que não Que E que não foram Efetivamente Gastos Os recursos Mais de 50% Do que foi orçado Se identifica Um saldo De 30 bilhões E além desses 30 bilhões Para merenda escolar Energia elétrica E telecomunicações O projeto de lei Complementar 64 de 2020 Preveu outros 13 bilhões De reais Em benefício De estados Municípios E microempresas E aí Seriam usados Saldos de recursos De fundos Constitucionais São esses fundos públicos São fundos financeiros São recursos financeiros Que eles têm Você pode chamar Um dinheiro carimbado Que eles devem Especificamente Ser usados Para aquelas Finalidades E que No ano passado Ocorreu Um contingenciamento Ou por problemas Mesmo da própria Execução Das políticas públicas Houve um saldo De 13 bilhões Nos fundos financeiros Em que não Houve alocação Efetiva E 30 bilhões Nos demais fundos Nos chamados Infra-concisionais Então o PLP Está trazendo Um montante De 43 bilhões Um impacto Para lidar Com esse momento Atual da crise Tele Brasil Notícias Você está no Tele Brasil Notícias As notícias Sempre na medida certa E hoje Nós estamos Exibindo ele Com um caráter Especial Porque Vamos falar Mais uma vez Sobre os profissionais De saúde Que inclusive Recebem Uma homenagem Musical Inclusive O nosso Tele Brasil Notícias Hoje vai apresentar Justamente Aos profissionais De saúde Que estão na luta Contra o coronavírus Este Essa composição Musical O músico Rodrigo Santos Ex-baixista Do Barão Vermelho É um dos autores Deste agradecimento Pela sua voluntariedade Pelo seu trabalho Pela sua dedicação E pelo risco Que você inclusive Corre Em função De dar um atendimento De saúde Adequado A população Vamos observar Esta homenagem E parabéns A você Um cantor E uma equipe De músicos Produzeram um clipe Divulgado no YouTube Que homenageia Profissionais de saúde Na linha de frente Do combate A epidemia Do novo coronavírus A letra da música Heróis de carne Com a parceria Com o cardiologista Gustavo Gouveia E também Capturou imagens Que mostram O dia a dia De médicos Em hospitais Pelo Brasil Notícias E vem aí Polícia Em ação Você que curte decoração O Palhão Artesanato É o lugar certo Aqui tem tudo em artesanato E vime nacional E importados Telas Esteiras Cestas Bolsas Chapéus Móveis Cerâmica E muito mais Palhão Artesanato Há 50 anos Atendendo a todo o Brasil Agora também com loja virtual Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás Em São Paulo Fone 3229 1186 Notícias do Mundo Esportivo Está começando a partir de agora A Hora do Futebol Aqui no Tele Brasil Notícias Exatamente E começamos então Com o Tele Brasil Esporte No ar pra você E falando do São Paulo Futebol Clube Alô, você que é São Paulino O São Paulo lança Aplicativo Oficial Para a Plataforma Móvel Isso mesmo Enquanto a bola não volta a rolar Os clubes vão se reinventando Porque a coisa está difícil Para manter os contatos Inclusive com seus torcedores Senão acaba se perdendo, né E inclusive na quarta-feira passada O São Paulo lançou O seu aplicativo oficial Para plataformas digitais E também tendo o objetivo De buscar novas receitas E não é só isso O aplicativo conta com conteúdos Diversos Entre entretenimento Serviços É... Notícias Sobre o Tricolor Os usuários ainda terão A seguinte vantagem Acesso As notícias Do São Paulo Além das publicações Das redes sociais E o podcast Oficial Do clube Com acesso Integrado A loja virtual Do clube O aplicativo Poderá ser mais uma fonte Também de receita Ao time Tricolor Quando as atividades Voltarem ao normal Por quê? O torcedor Vai conseguir Inclusive Comprar seus ingressos Para as partidas Através também Desta plataforma Está aí registrado E vamos agora A nossa segunda manchete De esporte Notícias do Mundo Esportivo Vamos falar agora Do Corinthians E também Do estádio municipal Do Pacaembu Que na segunda-feira Dia 27 Completou 6 anos Da despedida Oficial ali Do Corinthians Do estádio Do Pacaembu Em 2014 O Timão Venceu o Flamengo Por 2 a 0 Pelo Brasileirão Com os gols De Guilherme E também Do Gil Timão Que abriu o placar Logo aos 10 minutos Iniciando ali Então a partida Com o Guilherme E a bola Sobrada De escanteio Guilherme Aproveitou Essa sobra Para abrir Este placar Segundo gol Saiu dos pés De Gil Aos 35 minutos Da segunda etapa Cerca de 36 mil pagantes Compareceram ali Para ver O último jogo Do Timão No Pacaembu Antes da inauguração Do Arena Corinthians Fica aí registrado Então Para você Que é corintiano Aí As nossas recomendações Valeu Vamos a nossa Terceira notícia De esporte de hoje Notícias do Mundo Esportivo E o nosso terceiro Destaque no esporte Hoje para você Aqui no Tele Brasil No esporte Vem falar do Palmeiras Que é o maior vencedor De títulos Paulista No estádio Do Pacaembu Casa dos times paulista O Pacaembu Completou na última Segunda-feira 80 anos Exatamente Os times de São Paulo Tiveram a felicidade De comemorar As conquistas Importantes Do Paulo Machado de Carvalho Mas O Palmeiras Pode se orgulhar Como time Com mais títulos De paulistão Neste estádio Responsável Inclusive Por jogos De estreia Do Pacaembu Na goleada Por 6 a 2 Sobre o Curitiba Em 1940 É para você registrar O perdão também Conquistou 7 campeonatos Paulista No estádio municipal Do Pacaembu O primeiro deles Foi justamente No ano de inauguração Além disso Levantou a taça 1942 1944 1950 1959 1963 E 1972 No local Atrás do Palmeiras Aparece o São Paulo Com 6 títulos Do estadual Conquistados No Pacaembu E também na sequência Vem o Santos Com 4 canecos Coríntias Com 3 E São Caetano E Ituano Com 1 Além dos títulos Do Paulistão Palmeiras conquistou 3 taças Do torneio Rio-São Paulo Isso em 1951 E 1993 Além de 3 campeonatos Brasileiros Em 1960 1967 E 1994 Durante esses 80 anos O Verdão Disputou 1139 Jogos Acontecidos No estádio Com 582 vitórias E mais de 2.085 Gols Marcados Fica aí registrado Então O Tele Brasil Notícias de hoje Vai ficando por aqui Com estas informações E voltamos Na semana que vem Até lá Tele Brasil No Esporte Você que curte decoração O Palhão Artesanato É o lugar certo Aqui tem tudo Em artesanato E vime Nacional E importados Telas Esteiras Cestas Bolsas Chapéus Móveis Cerâmica E muito mais Palhão Artesanato Há 50 anos Atendendo a todo o Brasil Agora também Com loja virtual Acesse opalhão.com.br Rua Oi Apoc 89 no Brás Em São Paulo Fone 3229 1186 Polícia Em Ação E começando O nosso Polícia Em Ação De hoje Você vai ver Aí nas imagens Inclusive Que parece Que virou moda E justamente Ali Na região de Valinhos Aquela região de Campinas Mais uma vez Um ladrão Roubou um ônibus Inclusive Além de roubar o ônibus Ainda foi Enfrentar a polícia Ele trocou Ele trocou tiros Com a Romu Ali na região de Valinhos De Valinhos Na região de Campinas Porém Ao ele trocar tiros Levou desvantagem Foi socorrido Ao hospital E veio Ao óbito Infelizmente Mais uma vez Está aqui As manias Hoje Da população Que está em Dificuldade Outros também Acabam Cometendo Crimes Que são Desnecessários E que ele roubou o ônibus Vai fazer o que Com o ônibus O ônibus Uma linha Da região E acabou Enfrentando ainda A polícia E perdeu A sua vida Vamos agora Na sequência A nossa segunda Matéria de hoje Polícia Em Ação Muito bem O nosso segundo caso Do polícia em ação De hoje Tem a ver Com a necessidade De você Como da população Fazendo parte Aqui Do povo brasileiro Tem que respeitar As orientações Da saúde Para evitar Justamente A propagação Do coronavírus E algumas cidades Está sendo liberado A parte de comércio Você ir ao supermercado Só que a regra É você usar A máscara Para se proteger E na cidade De Araucária No Paraná Inclusive Numa tarde dessas Num supermercado A coisa terminou Com a morte Até de uma funcionária E veja Ela foi atingida Por um disparo De arma de fogo Ocasionada Por quem Segundo a guarda municipal O tumulto Foi provocado Por um cliente Que insistiu Em entrar No estabelecimento Sem a utilização Da máscara Ele além de agredir A pessoa que estava Responsável Pela segurança O guarda ali Responsável Ele entrou no caixa Fez a compra Voltou novamente Agrediu Aquele responsável E o responsável Sacou da arma Atirou Que pegou Nesta funcionária Que veio a falecer Ali no local Mas fica aqui registrado Gente Se a ter respeito Pela sua saúde E a saúde do próximo Se está orientando Para evitar a propagação Que utilize a máscara Utilize a máscara Não cause confusão Porque veja Pode haver ali Até perda de vida E foi o que aconteceu Lá no Paraná Está aí registrado E o nosso quadro Polícia em Ação Vai ficando por aqui Polícia em Ação Pois é Esse foi o nosso Tele Brasil Notícias de hoje Com as informações Da semana passada E também da semana Em que estamos gravando E a gente sempre Agradece a você Em todo o Brasil Você aí Em outros países Que acompanha O Tele Brasil Notícias E sempre dá A sua opinião A sua sugestão E como palavras De consolo E finalização Hoje A gente poderia falar De muitos assuntos Mas Nós temos aprendido O dia a dia Nesta quarentena Aqui no Brasil Ou até em outros países Que você tem que Ter atividades diárias Para poder manter O exercício mental O exercício de parceria E também Se agregar Quer por vídeo Quer por meio Televisivo Com outras pessoas Porque você vê Que a rotina Dentro de casa Ela se torna constante E se você não tiver Atividades Você acaba Às vezes ficando Estressado Cansado E assim por diante Para você que tem Filhos As atividades Tanto escolares Como também Brincadeiras Jogos A comunicação Mais pessoal Deixando um pouquinho De lado A internet Ajuda a conviver E a conhecer melhor Seus filhos E assim por diante Olha Eu como uma pessoa Que busco Sempre estar ativo Procuro ter os meus contatos Estar próximo aqui Do João Vitor Próximo aqui Das pessoas também Que me achegam E não esqueço De um assunto Bastante importante Realizar a leitura De alguns artigos Procurar assistir Filmes Vídeos Ter aí O entretenimento Como eu estou Na idade Acima dos 60 A gente procura até Evitar sair na rua Se não tem a máscara Procurar estar sempre Lavando as mãos Aí com sabão E etc E procurando ter A higiene pessoal E manter uma atividade Constante E se você não é Uma pessoa Que acredita em Deus Também é importante Que você busque Aquilo que você apoia E as orientações O assunto De higiene De pé É uma coisa Que está ligada A vida do ser humano Então sem ter aí O trabalho secular De todo dia A gente acaba às vezes Ficando triste Estressado Então é importante Você se apegar Aí aos seus princípios A Bíblia Aquilo que você acredita E manter a sua fé E a gente sempre recomenda Além da fé em Deus Queremos que você tenha Uma boa semana Um bom dia Uma boa volta Atividades Para aqueles Que estão em países Onde está voltando A rotina de trabalho E você também Aqui em cidade de São Paulo Está voltando O comércio E assim por diante Que esteja bem Esteja com Deus E até a próxima edição A Bíblia O comércio A Bíblia Legenda Adriana Zanotto